Convidamos os amigos e todos a estarem presentes no baile, antigamente era assim, mais chamado Baile do Lampião, em Itupavarega, no Salão Zimdars, no dia 18 de junho. Contamos com vocês lá, estaremos lá brilhantando a festa. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês, Lips na Dê! Um, dois, três e... E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês. E para o nosso ensaio aí, vamos fazer hoje para vocês.